É algo que eu comento, assim, também, que por vezes se acredita que esses debates incidem só sobre quem se afirma cristão, né? E no meu trabalho, assim, eu tenho pensado essa lógica cristã como uma imposição global sobre modos da gente lidar com sexualidade, da gente se relacionar, né? Então, isso não é uma crítica a uma denominação específica, ou muito menos a uma pessoa individualmente, né? Porque é um pensamento que se alastra pelo planeta e constrói, inclusive, as pessoas que se afirmam ateias ou pessoas que se afirmam de outros credos, vão também ser atravessadas por essa ideologia, né? Então, é algo que tem uma dimensão muito coletiva nisso tudo. Até lembro que o mestre bispo, ele nomeia de terrorismo cristão essa metodologia da culpa, né? Porque, embora se diga que é livre, você paga um preço muito alto por cada um desses passos que a gente está aqui falando. Há um custo gigante emocional, às vezes até de outras aulas também, né? Não é nada fácil a gente se haver com essas feridas, né? Então, eu também fico muito contente de ver que as pessoas, apesar da sensibilidade que esse tema apresenta, delas terem essa generosidade de nos escutar nesse momento, né? Porque isso já é ter rompido uma primeira parede que é posta sobre esse tema, né? Então, é algo que eu acho muito precioso e agradeço demais. Obrigado. Obrigado.